Aqui é a Joaquim do Conselho Comunitário, na parte de baixo do terminal de ônibus do Triângulo. O local continua sujo aqui embaixo. Velho problema de limpeza que não existe. Olha aqui até lugar que possivelmente tenha urinado. Então o elevador continua sem funcionar, né? Aparentemente, sim. Olha a sujeira. Quer dizer, isso aqui é um corredor de armadilha, né? Porque não tem segurança nenhuma nesse terminal Triângulo. Pelo menos não se vê, né? Se não se vê é porque não tem. Não adianta ter câmera. Câmeras somente não resolvem o problema. Olha a sujeira. Câmeras somente não resolvem o problema. Câmeras somente não resolvem o problema. Então abandonam e desistem no terminal Triângulo. Não pensa que ele governa. Aqui a câmera filmada, mas não adianta ter câmera. Os elevadores que antes estavam interditados, vamos testar aqui, é, parece que agora funciona assim, não estão mais interditados, ó, pessoas descendo de escada, porque eu estou com isso, né, porque agora está funcionando elevador, é sinal de que não precisa, e aqui pelo mesmo, aqui ó, prova que os elevadores não estão funcionando, são sujos, né, olha o esquema sujo.